Como gerar boleto dentro do mercado pago? Como você já falou Andrade, vamos embora mais um vídeo Você vai vir aqui, eu já estando dentro do mercado pago, vai clicar aqui em depositar Logo em seguida você vai clicar aqui em dinheiro, beleza? E aqui em boleto bancário Tá show de bola? Aqui o valor mínimo é R$20,00, então você vai colocar aqui o valor, vai mandar continuar Vai aparecer pra você aqui a opção, você manda gerar boleto Aqui vai gerar o boleto, você copia o código de barras Ou então se você quiser imprimir, você vem aqui, acessa o boleto E aqui você já vai conseguir estar imprimindo o seu boleto bancário Show de bola? Esse tipo de adição de dinheiro no mercado pago Se você não pagar o boleto, vai ser cancelado automaticamente Não vai pra SPC, não vai ser as nem nada, porque é adição Tudo que é adição de dinheiro não dá problema nenhum se por acaso você não pagar Tá beleza? Então aqui foi a dica de Rafael Andrade Tá show? Peço que você deixe seu joinha, seu like aí, compartilhe esse vídeo Se você quiser imprimir, é só você clicar aqui Vai aparecer as opções, você imprime o seu boleto Show de bola? Fiquem todos com Deus Passa, Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado.